Olá, esse é um exemplo rapidinho então de como utilizar essa biblioteca do Mio para importar dados do Sonic Visualizer no Open Music. Também funciona com o M-Sharp. A biblioteca tem que baixar e instalar na pasta de bibliotecas do Open Music ou do M-Sharp. Eu vou demonstrar no Open Music. No Open Music, se você quiser confirmar a pasta em que se salva as bibliotecas, é só vir aqui e conferir o caminho que está aqui, tá? No Linux, que é o sistema que eu estou utilizando aqui para demonstrar, é nesse lugar, em outros pode ser em outro caminho. Bom, tem que salvar lá. Importante, se o Open Music estiver aberto, fechar e abrir de novo para ele encontrar a pasta que está lá dentro e tendo isso feito, dá para a gente fazer o que a gente vai demonstrar aqui. Bom, o Sonic Visualizer, eu baixei um áudio aqui aqui só para testar, é do Freesound e é um som de um coral cantando. Então, a primeira coisa que ele costuma fazer é utilizar um espectrograma de âmbito melódico só para ver, né? mais ou menos o espectro do áudio perto das oitavas que a gente costuma utilizar em música. Aqui dá para ajustar, se quiser ver mais ou menos, enfim. E aqui é como se fosse um tecladinho, né? À esquerda que dá para orientar um pouco mais ou menos onde estão as alturas. O mouse também dá para percorrer aqui e ver no canto à direita os dados de frequência, tempo e tudo mais, né? Bom, mas isso aqui é um dado bruto que a gente, para exportar isso para minimismo, a gente precisa reduzir bastante a informação e aí a gente vai utilizar essas transformações. Uma transformação útil aqui para demonstrar é a Yin, que é um algoritmo que procura estimar a frequência fundamental de um som. Ele vai dar erros aqui porque é um coral e tem várias parciais e ao mesmo tempo ele fica um pouco na dúvida, mas eu vou demonstrar uma maneira de utilizar. O importante é algumas transformadas, alguns descritores, eles exportam muito os dados e esse formato que a gente vai exportar é um formato de texto, o SSV. Então, se é muito dado, pode ser que fique lento, tá? Isso é uma coisa importante. Eu escolhi de propósito um áudio não muito longo e um algoritmo que eu sei que também posso calibrar ele para ele não cuspir dado demais. Bom, então a gente vai pegar a frequência, mais ou menos a frequência fundamental. Aqui eu fiz alguns ajustes já, quando eu testei, eu vou deixar esse threshold mais alto, para ele pular menos entre dois parciais e aqui eu vou deixar 8.152 frames por bloco, é quantos samples ele analisa por vez para tentar encontrar a altura fundamental e aqui quantos blocos, qual é a distância entre dois blocos. Eu vou deixar 2.048. São notas longas, não preciso ter muito detalhe e é só para demonstrar também. Se fosse um outro tipo de som, provavelmente uma mexeria aqui, tá? Ok? Ele vai fazer análise. Ah, já fez. Bom, então aqui dá para ver, né, mais ou menos o que ele encontrou. Dá para ver que ele pula, ele erra. Esses dados, eles, a gente tem até como editar eles, salvo engano, aqui no no próprio Sunset Visualizer, mas eu não vou tentar fazer isso não, tá? Ele é só demonstrar mesmo, então eu já vou aqui exportar esse layer de anotação. Export Notation Layer. E vou salvar aqui, vou chamar como teste 2.csv, salvar, então eu posso subscrever, ok. E ele vai fazer mais uma pergunta aqui, só dar ok também. Pronto. Bem, no Open Music, eu já importei a biblioteca, né, já está aqui em Libraries, eu já bati aqui em NIO, então já carregou, está verdinha, né, dá para ver aqui. E essa biblioteca só tem uma função, a gente vai ver. E aqui é um patch que eu estou usando para demonstrar. Então, eu vou só refazer ele aqui ao lado, para facilitar de encontrar as funções. Então, FileChooser, ele está aqui em Functions, Kernel, Files, FileChooser. Então, eu vou desbloquear ele, executar, e abrir aqui o caminho. Vou bloquear de novo. Quando a gente executa esse FileChooser, na verdade, ele só responde o próprio caminho, onde está o arquivo. Então, aqui, ele põe esse formato, e provando, e etc e tal. Bom, é... Seguindo, eu vou pegar esse arquivo, o caminho desse arquivo, e jogar ele para a função, então, da minha biblioteca, que chama csbfloats.in. Está aqui. E, quando a gente executar aqui, então, ele vai dar uma lista de listas que tem o ponto em segundos, e o segundo dado é a frequência. Tá? Então, uma lista de pares, né? Opa! Esse formato, ele é pouco útil para a gente usar, então, eu vou fazer uma transformação matricial, né? É, salvo, engano, isso está em... Isso. Functions, best tools, list processing, matstrams. Tá? Ou, simplesmente, baixo duas vezes, crédito, matstrams. Né? Bom. E o que isso faz é inverter, então, a ordem dessas coisas aqui. É... Deixa eu executar, então, daqui. Então, ele vai me dar, primeiro, todas as frequências, todos os tempos, em segundos, e depois, todas as frequências em hertz. Bem. E aí, eu já vou separar, então, aqui para a esquerda, o que é segundo, e a direita, o que é frequência. Segundo, eu vou multiplicar por mil, só para facilitar, já tem, né? Em milissegundos, que é como os objetos, os oprimidos que trabalham. E... Os hertz, eu vou transformar em frequência, as frequências, eu vou transformar em midscentes. E vou passar por esse napkar list, para empacotar cada frequência numa lista única, para poder utilizar aqui com o chordsec, porque o chordsec, ele trabalha com listas de notas que representam acordes. Não se acorde de uma nota só, né? Enfim, todos eles, né? Porque é um... É um transcritor melódico que eu utilizei, né? É um telefônico. Mas, enfim, possibilita eu trabalhar aqui. Milissegundos eu vou arredondar, porque eu preciso trabalhar com inteiros, esconder milissegundos. Isso vai entrar como on-sets. Vou transformar em dx, para trabalhar com durações. E as alturas entram aqui. Estão executando. Eu vou ter aqui, então, mais ou menos, esse contorno melódico. Claro que com esses saltos, que talvez eu tivesse que corrigir, né? Se eu fosse trabalhar aí, de alguma outra maneira, no primíduo. Bom, claro que é caótico, né? Teria que filtrar os dados, trabalhar os dados. Mas, acho que dá para entender, mais ou menos, o fluxo de trabalho. Utilizar, então, o M.I.O. Para importar dados de escritores e de transformadas do Sonic Visualizer no P-Music. Existem várias outras transformadas. Dá para buscar por aqui. Tem transformadas a beat, a tempo, a harmonia. E aí, enfim, é um pouco testar, ver como cozinhar os dados. Porque tudo é um pouco mais bruto do que utilizá-lo nas funções padrão. Que o Open Music costuma utilizar para importar arquivos SDIF, por exemplo, do Spirit e outros programas. É isso. Espero que ajude.